Em sessão solene no Palácio Tiradentes, sede histórica da Lerge, o presidente da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti recebeu o prêmio Abdias do Nascimento. Renato Marins, o Thor, foi homenageado por sua atuação na luta contra o racismo e no fortalecimento de oportunidades de emprego e acesso à cultura. Renato iniciou no mundo do samba muito cedo, chegou a ser mestre de bateria por vários anos e se tornou presidente da Paraíso da Tuiuti em 2003. Ao longo de mais de duas décadas, vem sendo reconhecido pelo trabalho na escola que desfila no Grupo Especial do Carnaval Carioca. Para mim está sendo de uma grande importância receber essa honraria aqui na Lerge, o Paraíso do Tuiuti, que sempre vem fazendo seus enredos culturais e históricos. Nesse carnaval agora de 2025, nós vamos falar sobre Chica Manicongo. Chica Manicongo é a primeira mulher trans negra do Brasil. Mais um enredo cultural e histórico, o currículo do Paraíso do Tuiuti. O autor da homenagem foi o deputado Carlos Mink, que destacou o enredo da escola de samba no carnaval deste ano. A Paraíso do Tuiuti contou a história do marinheiro brasileiro João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata em 1910. A escola de samba Paraíso do Tuiuti, esse ano, homenageou João Cândido, o almirante negro, o homem que liderou a Revolta da Chibata. A marinha chicoteava as costas dos marinheiros negros. E essa revolta, com vários barcos, pôs fim a esse castigo cruel e infame. O João Cândido foi homenageado por um samba inesquecível do Aldir Blanc e do João Bosco. E esse ano, arrasaram nesse desfile. E como a gente tem muito essa bandeira também, contra a opressão, contra a herança cultural do escravismo colonial, resolvemos fazer uma grande homenagem à escola de samba, seu presidente, carnavalesco, os passistas. E nisso também, lembrar a importância da gente resgatar a história. Durante a cerimônia, também foram entregues moções de congratulações e aplausos a integrantes da agremiação. Foram oito homenageados pelo trabalho realizado dentro do Paraíso do Tuiuti. Música Música